Abertura Pegalando a raiz, onde que nasce isso? Onde que nasce o desejo de querer mostrar para o mundo o que o próprio Espírito Santo não queria mostrar? Você está falando do guia capixaba em si. Antes do guia, exatamente, você já estava envolvida em mostrar as coisas que aconteciam. Pois é, gente. Eu não sou capixaba, né? Eu vim para cá criança. Eu sabia. Eu sou carioca. A gente que não é capixaba, a gente parece que tem mais amor pelo Espírito Santo do que quem é capixaba. Eu sou carioca. A minha mãe é de cachoeiro de Itapimirim. Meu pai é português. E eles se conheceram de uma maneira muito inusitada. Não vou entrar porque é uma história longa. Mas, assim, eu não sou capixaba, mas eu, nesta época, quando eu vim para Vitória, porque eu morava em cachoeiro, né? Tudo era muito novo aqui. Não tinha nada do que tinha aquilo lá, né? Não tinha swingers. Você morou em cachoeiro na época que o prefeito botou o negócio para chover, né? Sim. Aquele negócio de chover. Foi o que fez sair de lá. Ele estragou muito o caderno meu, porque eu passava ali naquela ponte para ir para a minha escola de segundo grau, né? Eu recebi um vídeo, eu vou fazer um meme daquele vídeo. Nossa! Ele dizendo, não, aqui a temperatura baixa mesmo. Dá para baixar a temperatura da cidade. Era uma panela de pressão. E eu vou te falar, eu nunca subi lá. Nunca subi. Nunca subi lá. Que ódio. Porque dizem que balançava. As pessoas começaram a subir para fazer saliência lá em cima. Um horror, tá? Aquilo virou... Aquilo virou tudo, menos o objetivo final. Eu vou falar em saliência. É bom a gente frisar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que você citou que ainda não existia swingers no Espírito Santo. Quando a gente falou swingers, era uma casa de shows. É verdade. Uma bote, porque quem assiste pode imaginar outros. Não, quando eu cheguei no Espírito Santo, os bares mais famosos aqui eram swingers, né? E o... E você já chegou na maldade. Não, e o que tinha em Jardim da Penha, que era um... Ai! Era o nome de um putê também. Era... Bordel. 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 Era o lugar onde a mais famosa que é... Bordel e swingers. Bordel e swingers. Eu ligava para mim, põe esse estado. Gostei daqui. Eu vou me separar e vou casar aqui. Gostei daqui. Não, e assim, eu vim para Vitória em 2005, né? Vim morar aqui, vim... Você vim estudar? Eu vim... É... Refazer minha vida. Virei a minha vida para recomeçar do zero aqui. Tive uma decepção amorosa grandezíssima lá. Pedi as contas do meu emprego de cinco anos, um salário altíssimo para começar do zero aqui em Vitória, de verdade. Morando sozinha? Fui morar numa república. Não conhecia ninguém. Não tinha emprego. Comecei a caçar emprego, sabe assim? Refazer a vida mesmo. Aí cheguei aqui, tinha dia dele. Fala o nome desse infeliz. Fala o nome dele aí. Só para a gente zoar com ele. Não, ele vai ganhar seguidor no Instagram, cara. Não, deixa ele lá. Fala o nome desse desgraçado. É que esse cara, ele deve estar assistindo agora, tá dizendo, caramba, eu perdi essa mulher. Tô casado com uma bagaça. Tô lascado. Fim de uma égua. Tu tá ferrado, meu irmão. Olha o arrependimento. Se arrependimento, matasse. Se muito você passa para a gente o CPF, que a gente faz um crediário da conta dele. Olha, ele é seguidor do Gui Capixaba. Eu posso te passar a roupa. Ele me segue lá. Me achou, né? Claro, ele vai atrás. Me achou. Veio me dar parabéns pelo trabalho. Falei, obrigada. Falei, espero que não fale mais comigo. Não fala mais, não. Mas, enfim, cheguei aqui, gente. Dia D. No dia... Não, tinha dia D. Sim. Alexandre Lima, Maru Lima, casaca. Gente, eu fiquei louca. Era outro mundo, né? Então, aí, realmente, foi ali que eu comecei a ter até mais uma autoestima capixaba grande, né? Mas eu ainda era do bonde que falava, cara, no Espírito Santo não tem nada. Eu ainda era desse bonde. Quando que eu aprendi? Quando eu precisei viajar para fora do Espírito Santo para trabalhar? E aí, eu passei três anos viajando e aí, eu falei, nenhum lugar é igual lá. Foi aí que nasceu. 2012, 13, 14. Mas aí, em 2012, começa o Gui ou começa a sua militância? O Gui começa em 2015. Sim, aí você começa a nossa militância informal com os amigos. Com os amigos, etc e tal, né? Falando daqui. Eu vou dizer para vocês o exato momento que eu vi que eu tinha que valorizar aqui. Foi em Belém do Pará. Eu passei nove meses lá. Cara, e lá é um lugar maravilhoso, né? A trabalho. E é impressionante. Uma coisa que você vai se identificar quando eu te falar aqui. Eu já fiz vários shows em Belém e aí tem uma coisa muito legal que eu sou apaixonado. Que é aquele porto de Belém que eles transformaram numa passarela cultural, num negócio assim, cheio de bares, cervejarias, né? E cultura. É um negócio... E eu sempre viajava e dizia, caramba, porto de Vitória podia ser assim, né, cara? Foi tentado fazer, mas não conseguiu. É, na época que o Lula era prefeito de... Perdão, era secretário de cultura da Prefeitura de Vitória, ele fez um calendário cultural muito legal no porto, naqueles galpões que ficaram... É, mas não funcionava como a Giovana conhece, o de Belém, é um negócio fenomenal, cara. É bonito demais, né, Giovana? É lindo, é lindo, lindo, lindo. E se fizesse uma coisa parecida aqui, aqui superaria, porque aqui ainda tem a vantagem de você ter aquele mar maravilhoso, o braço de mar maravilhoso. Gente, o Cais das Aches está ali, um esqueleto de concreto, Rocine, ali. O Cais das Aches... Aquilo é um absurdo. Um absurdo. Aquilo ali podia estar bombando, fervilhando de cultura e de um monte de coisa. Mas por que o Pará te deu essa... ligou essa luz? Belém do Pará é incrível, mas é uma cidade muito suja, né? Suja. É uma cidade assim, que as pessoas, assim, sujam muito o chão, etc. E aí, dentro de um táxi, um dia eu indo para o trabalho, eu estava prestando serviço na companhia Docas do Pará. Eu virei para a colega que estava do meu lado, falei, menina, que pessoal sujo, né? Uma cidade bonita dessa, olha só, que cidade suja. Ele parou o táxi e falou, desce do meu carro. Nunca vou esquecer disso. Caramba. Aí eu, por quê? Ele falou, ninguém fala mal da minha cidade. Vocês vêm lá do sul para falar mal da minha cidade. Sai, sai, sai. Aí ele me expulsou do táxi. Nesse dia, eu conheci o que é você amar o lugar que você vive. Não importa o defeito que tem. É o seu chão, você pisa. E aí, naquele dia em diante, minha cabeça deu um giro, assim, ó, mudou. É a tua casa, né, cara? É a tua casa. É o seu chão, é onde te dá o trabalho. É igual a família, né, cara? Você tem suas treitas dentro de casa. Mas fala mal da tua mãe. Fala mal do teu irmão. Só que o capixaba, se deixar ele, fala mal do Espírito Santo das pessoas de fora. Giovana, você quer ver um negócio que me... Eu sei que para algumas pessoas não tem essa conotação. Mas para mim, bate mal para caramba quando as pessoas chamam Vitória de Vitorinha. Cara, Vitória é uma senhora. Se você olhar para a arquitetura daqui, o centro histórico de Vitória, o próprio porto, é uma senhora lindíssima e respeitável. Quando eu chamo de Vitorinha, por me dar um, assim, uma falta de respeito, assim. Porque, assim, eu, assim, levo muito em conta o sentido. Sim. Sabe, assim, depende do contexto que a pessoa fala. Tem gente que fala Vitorinha com desprezo. Tem gente que fala Vitorinha, assim, Vitorinha. Aí, eu acho, tá? Não sei, é o lugar que bate em mim. No lugar que bate em mim, deve ser respeito. Bate muita gente, tá? Quando fala Vitorinha, a pessoa fica... Eu até ganhei uma camisa escrita Vitorinha e eu não uso. Porque eu não me sinto a vontade. É que é abrir espaço para essa interpretação que não é a respeitosa, sabe? Eu... Vitorinha e eu não uso. 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 Vitorinha e eu não uso.